Os policiais militares recebem informações sobre uma casa abandonada no centro de Terezina. Nossa equipe acompanha a abordagem dos PMs da companhia Cosme e Damião. O endereço é conhecido como um ponto de uso de drogas e esconderijo de marginais. Ao chegar no pavimento superior da casa, os policiais... Um deles estava armado com uma faca. Fica aí, não. Não é na cabeça. Não é na cabeça. Não é na cabeça. As pessoas detidas pelos policiais estavam aqui nesse compartimento. Na hora em que eles chegaram, eles estavam usando o crack. Esse aqui, a gente pode ver, é um instrumento que eles utilizam, o cachimbo. Aqui a gente pode observar, há muita sujeira, muito lixo acumulado. E o mau cheiro é muito ruim. É um ambiente, sinceramente, muito feio isso aqui. Eles foram trazidos para cá. São moradores de rua, mas também são usuários de drogas. Um dos frequentadores da casa é um assaltante, conhecido como Morcegão. Ele está com 15 dias, que o Morcegão foi preso com arma de fogo. Levamos para o central de flagrante. Felizmente, ele foi solto de novo e está dando trabalho. E as informações aí, que ele já fez um assalto, um pequeno assalto hoje. Essa casa aqui está servindo como refúgio para eles, né? Mas só que a gente é da Codã, que estamos todo dia aqui fazendo varredura aqui, dando apoio aqui, não só às VTR da Codã, mas à sociedade que cobra muito sobre segurança. Estamos aqui para 24 horas aqui, para tirar eles de rua aqui e dessas casas abandonadas que se encontram aqui. Um dos suspeitos preso mostra as marcas de tiros num atentado sofrido recentemente. Ele relata que usa crack e confirma os roubos no centro da cidade. E os assaltos aqui no centro, quem é que pratica? Para os caras aqui do centro, mas também tem caras que vêm de outro lugar e para roubar aqui no centro. Só nós daqui também não. E o uso de crack aqui, se usa muito, né? Ah, normalmente uso mesmo. Os comerciantes da região afirmam que os moradores da casa abandonada vivem fazendo assaltos na área. Aqui na esquina aqui, eles ficam do lado do outro, pulam no cara da bicicleta, derrubam um velho aqui no feriado agora. Aí puxaram no velho, derrubaram o velho, tomaram a bolsa, ainda deram no velho. Três, aí eles correm para cá, para dentro, direto. Triste essa situação, né? Lamentável.